E ae Duarte, manda pra ela, essa é foda, hein? Ela senta em bolona, novinha, celula, papo, se você não tá ligado, hoje tá fenomenal Na moral, na moral, na moral, ela fala contraindo, sentando legal Na moral, na moral, ela fala contraindo, sentando legal Senta com a poça, tá novinha, vai descendo com o barco, levei cá sério, hoje eu tô enlouquecendo Tava cá sério, é cavarapinha, passava na gita, porque eu tô cantando e tava desenroquendo Toma, toma, toma sequência de piroca, na farovinha, você fala que o bagulho tá legal Na moral, na moral, ela fala contraindo, sentando legal Na moral, na moral, ela fala contraindo, sentando legal O Duarte que te saca, o Duarte que te bota pra novinha, você fala sequência de soca soca Tu tá ligado, o farovinha, apaixonado, tá ligado, vem o pico que eu sei que você passa Ela fez loucura pra caralho e diz que a culpa é da cachaça O Duarte tá tocando e arrebenta, cai safada Vai novinha safada guiando, desce com todo vapor Ela faz uma xota de ioiô, sobe e desce sem caô Ela faz uma xota de ioiô, sobe e desce sem caô Vai recosta, sensualiza a votação no teu popô Ela faz uma xota de ioiô, sobe e desce sem caô Vai recosta, sensualiza a votação Olha ela aí, descaralhada, faixa rosa do sucesso O terror das recalcadas vai Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando Então vai mexendo, o Duarte tá ritmando Eu vou tacando e 4 recalcada, eu vou tacando e 4 recalcada Eu vou tacando e 4 recalcada, CAPPACO Ela faz a saridana, ela joga o cabelo e rebola Hoje é sacanagemzinha, essa porra tá feia corosa Ela faz a saridana, ela joga o cabelo e rebola Hoje é sacanagemzinha, essa porra tá feia corosa É o DJ Duarte, caralho! Tchau!